E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai dar aqui algumas atualizações sobre os impactos do coronavírus em viagens para Orlando. É um assunto que a gente está tentando não trazer aqui no canal, porque a gente já está bastante saturado, na televisão só passa isso, no jornal só passa isso, a gente está tentando trazer alegria para as pessoas nesse período aqui que está todo mundo confinado em casa, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de trazer as atualizações, porque tem muita gente que está com viagem marcada e está ávido por notícias. Antes da gente começar a falar aqui sobre as notícias, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, porque eu tenho certeza que esse não vai ser o único vídeo que você vai assistir. A gente tem muito conteúdo aqui, a gente sempre traz atualizações, muitos vídeos de curiosidade, muitos vídeos de planejamento, muita informação útil para você que está pensando em um dia ir para Orlando, ou então está apenas fazendo pesquisas sobre esse destino que eu sei que muita gente gosta, mesmo sem estar com nada marcado. Então, por favor, se inscreve no canal, porque ajuda demais a gente e vai fazer com que a gente consiga espalhar cada vez para mais pessoas todas as informações que a gente passa aqui sobre Orlando. A gente tem recebido quase que diariamente as mesmas perguntas. Quando os parques vão abrir? Vocês acham que os parques vão abrir de forma gradual? Eu tenho uma viagem marcada para setembro, acha que vai rolar? Eu tenho uma viagem marcada para dezembro, acha que vai rolar? O que vocês acham sobre o que vai acontecer? São perguntas que ninguém tem resposta oficial para dar, porque o que a gente sabe no momento, o que todas as pessoas sabem no momento, é que os parques estão ainda com um aviso, um comunicado de que vão ficar fechados por tempo indeterminado, com exceção do Parque Universal Studios, que é o único que soltou uma data, mas mesmo assim uma data que não quer dizer muita coisa. O comunicado oficial da Universal diz que os parques vão ficar fechados pelo menos até o dia 31 de maio. Mas isso não significa que vão reabrir no dia 1º de junho. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. É a certeza de que antes de 31 de maio não vão abrir. Não vão reabrir. Então essa é a certeza, não que vai abrir em junho. Exato. Então, a primeira pergunta que é quando os parques vão reabrir, ainda não existe informação oficial sobre isso. Os parques, eles seguem não somente as normas internas deles, como também as normas impostas pelo governo. Então, antes deles abrirem, eles precisam ter autorização do governo para fazer isso. Aqui nesse vídeo, a gente vai falar sobre alguns fatos que já estão confirmados hoje, dia 28 de abril de 2020. Por que a gente está reforçando isso que é hoje? Porque as informações, desde a última semana de março, desde o primeiro vídeo que a gente fez, a gente sempre falou a mesma coisa. A gente tem que viver um dia após o outro, né? Nessa situação que estamos todos passando, porque as coisas estão mudando de um dia para o outro. Então, nós como... As informações estão muito dinâmicas. Muito dinâmicas. Nós, como agência de viagem, nós estamos trabalhando uma semana após a outra, atendendo clientes de acordo com uma semana após a outra, porque as coisas estão mudando a todo tempo. Então, o que a gente já tem de concreto, confirmado, real, oficial, até a presente data? Pelo menos na Disney. Eles estão permitindo reservas no sistema para quem vai fazer a partir do dia 1º de junho. Então, se você entrar no sistema da Disney hoje, 28 de abril de 2020, você consegue reservar, por exemplo, um restaurante para o dia 1º de junho. Hotel também. Hotel também. Isso é uma informação oficial. Você pode entrar lá no sistema da Disney agora e você vai ver. Isso não quer dizer que os parques vão abrir. Quer dizer apenas que o sistema está liberado. É uma esperança? Sim, quer dizer que talvez, pode ser que no dia 1º de junho, eles estejam com o plano de reabrir. Mas ainda não é confirmado. A gente está dando aqui os fatos. O fato é que as reservas já estão liberadas. Outra coisa que também está liberada no sistema são os agendamentos de Fastpass. Se você entrar hoje no aplicativo da Disney e tentar marcar Fastpass para segunda quinzena de maio, o sistema já está permitindo. Mas isso também está mudando, porque até semana passada, eles estavam permitindo agendar a partir do dia 10 de maio. Hoje eu já entrei, dia 10 de maio já não está deixando. Dia 11 também não. Dia 12 também não. Lá para o dia 17 já está deixando. Ou seja, são coisas que estão mudando a todo tempo. Outra coisa que também acende uma luzinha verde aí para todo mundo e dá esperança no nosso coração é de que a Disney de Xangai já está começando a se movimentar para reabrir os parques. Já foram liberadas algumas imagens com algumas marcações no chão para poder fazer o distanciamento das pessoas nas filas. Já teve também alguns testes com os shows de fogos. Ou seja, eles estão aí se movimentando para reabrir as coisas por lá. Já tem algumas coisas que já estão abertas, mas o parque em si ainda não. Mas já está tendo movimento para isso, o que é um bom sinal. Já acende aí uma chaminha de que as coisas estão começando a querer voltar. Se você acompanha o nosso blog, viu que recentemente eu coloquei lá um post com os guidelines que o presidente Trump anunciou oficialmente, que são os guidelines de reabertura dos Estados Unidos. Isso entram ali os parques em algumas das fases, vão ser várias fases. Ou seja, já tem aí alguma ideia de como isso funcionaria. E também saiu, alguns dias atrás, uma nova regra que o presidente Trump falou para imigração. E teve muita gente que no dia que isso aconteceu, fez aí um burburinho na internet. Só que essa regra não impacta a vida dos turistas. Não tem nada a ver hoje, nesse momento, dia 28 de abril. Importante, né? Deixar bem claro isso. Importante dizer. Ele assinou um decreto da imigração, dizendo que as pessoas que estão com situação imigratória para fazer novas entrevistas, ou estão prestes a tirar o green card, esse tipo de pessoa vai ter o serviço da imigração interrompido por 60 dias. Já está em vigor e vai durar, agora já são 50 e poucos dias, porque já passaram alguns. Pode ser renovado, não tem nenhuma data concreta para ser finalizado isso. Inclusive, no decreto oficial está dizendo que pode ser estendido. Mas, por enquanto, não tem nada a ver com turismo. Só a imigração. Pessoas que querem imigrar para residir legalmente nos Estados Unidos, o que não tem absolutamente nada a ver com quem vai só visitar os parques. Então, fiquem tranquilos. Quando abrir o consulado da sua cidade, quando você tiver a sua entrevista do visto, esse processo aí vai seguir normal, porque esse decreto que o Trump assinou no começo da semana passada não tem nada a ver com turismo, por enquanto. Lembrando que, deixando bem claro aí, reforçando, por enquanto, porque tudo pode mudar a todo momento e pode acontecer dele vir aí impedir que todos entrem no país. Então... A gente não quer que isso aconteça, mas é possível, né? Existe um comitê de reabertura das coisas nos Estados Unidos de uma maneira geral. E tem duas pessoas muito importantes da Disney que fazem parte desse comitê. Eles estão sempre participando das reuniões e estão levando as informações, claro, interessantes para a empresa deles, para ver o que eles podem fazer para ajudar e como isso vai refletir nas decisões que eles têm que tomar. São o Bob Iger, que é o ex-CEO da Disney, né? O Chairman do Walt Disney Company, e o Josh Damaro, que é o presidente do Walt Disney World Resort. Então, essas pessoas estão envolvidas diretamente nesse comitê e sempre que há reuniões, eles trazem atualizações e a Disney costuma divulgar nos canais oficiais deles. E hoje, dia 28 de abril, teve uma reunião com o Comitê de Reabertura Econômica do Orange County e eles liberaram algumas informações que podem ser aí cruciais para a reabertura dos parques que envolvem novos procedimentos com os funcionários, novos procedimentos dentro dos parques, dentro dos restaurantes, dentro dos hotéis. Já foi aí informação de que vai ser focado bastante os hotéis em fazer o check-in online para que as pessoas não precisem ir na recepção para fazer o check-in fisicamente. Já foi também falado que os funcionários vão precisar usar máscaras, funcionários vão ter aí a temperatura medida antes de começarem a trabalhar. Enfim, é uma série de etapas que eles vão adotar quando os parques forem reabertos. Em resumo, o que eles estão tentando fazer é já começar a desenhar um plano de ação para quando as coisas finalmente puderem sair do papel e forem para a prática, eles já tenham uma... Saber o que eles vão fazer. Saber exatamente as ações que eles têm que tomar. Isso tudo é bom, porque já é uma indicação de que o turismo está pretendendo voltar junto com as demais coisas do país. É claro que não tem como você abrir um restaurante que comporta 20 pessoas e achar que isso significa que vai abrir o parque que tem 40 mil pessoas. As coisas estão sendo divididas em fases. Mas, pelo menos, esse tipo de notícia que saiu hoje desse comitê, nessas reuniões, que os planos de ações estão sendo tomados já são uma esperança. Com certeza. No fim do dia, é de fato uma boa notícia. Na semana passada, saiu também um burburinho na internet com relação a um relatório que um analista financeiro fez dizendo que os parques só vão reabrir em 2021. Uma afirmativa aí que, na nossa opinião, é um tanto quanto pessimista. A gente sabe que reabrir os parques vai ser aí, talvez, o maior desafio que eles tenham, desde quando inauguraram até hoje, porque vai mudar muita coisa. Eles vão precisar mudar muitos procedimentos internos e isso não vai ser uma tarefa fácil. Eles não vão fazer isso de uma hora para outra como num estalar de dedos. Eles vão ter que fazer treinamento, eles vão ter que fazer muitas reuniões, eles vão ter que mudar uma série de coisas. Então, a reabertura dos parques, na nossa opinião, não vai ser uma coisa rápida e simples de ser feita. A gente acredita que vai ser feito de uma forma gradual. Talvez, de repente, eles abrindo aí com um soft opening só para morador. Talvez mudando alguns procedimentos dentro dos restaurantes, de não ter, talvez, aí um cardápio que todo mundo passe a mão, de ter, talvez, um cardápio online ou um cardápio descartável. Cara, de fato, as coisas vão mudar. Vão mudar. Vão mudar. Eles vão ter que se adaptar, fazer novos procedimentos. Mas tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal, é a nossa opinião, é o que a gente acha, tá? E a gente acha que, em relação a essa declaração desse analista financeiro, que vai ser para 2021, a gente acha um pouco pessimista demais. Ainda mais diante dessas notícias que a gente está vendo do governo americano se mexendo para traçar esses planos de ação. Então, ainda mais também com esse exemplo que a gente tem da China, que foi onde começou tudo, eles já terem, três, quatro meses depois, conseguido começar a querer levar a vida de novo para frente. Então, a gente acha que 2021 é um pouco pessimista demais. Sim. Até nessa reunião que teve hoje, né, com esse comitê, o próprio prefeito do Orange County falou que maio seria uma coisa, assim, muito fora da realidade, mas talvez junho já fosse uma aposta aí um pouco mais realista. Pois é. A gente já fez um vídeo aqui, alguns dias atrás, falando sobre como ficaria, né, o segundo semestre de 2020 com as viagens. A gente teve até bastante comentário negativo com relação a esse vídeo, mas a gente sempre está falando desde o começo. São coisas que podem mudar de uma hora para outra. O cenário que a gente vê hoje é que todos os nossos clientes que tiveram suas viagens impactadas já modificaram suas viagens para de setembro em diante. Então, se as pessoas que já tinham as suas viagens para o segundo semestre e mantiveram até agora, não decidiram mudar e ainda vierem essas novas pessoas, a gente espera que os parques tenham um pouquinho da sua rotação impactada. Pode ser que mude? Pode ser que mude. Ninguém sabe. Isso também... Mas esse é o cenário que a gente tem hoje. É, a gente está falando baseado dos nossos clientes que, graças a Deus, não são poucos. Tem bastante gente. A gente consegue montar uma estatística. Mas é claro que isso é... Vai ter gente que vai falar Ah, não. Mas eu acho um absurdo ir para um parque temático com as coisas do jeito que estão. Aí eu acho que vai de cada pessoa. Nós sempre prezamos aqui pela segurança e respeito às ordens das autoridades em primeiro lugar. Se a Disney abrir é porque as autoridades consideram que está seguro então nós não vemos problema algum. A não ser que eles façam algum tipo de restrição para pessoas que... Ah, eles vão definir por grupos de risco. Ah, não vamos admitir nenhuma pessoa aqui que seja maior de 60 anos alguma coisa do tipo. Aí é claro não tem como ir contra regras que eles vão impor para as pessoas poderem visitar os parques. Mas se você for dentro do grupo que eles vão permitir que entre no parque significa que eles consideram que esteja seguro, né? Agora, se isso for realmente acontecer de ter essa limitação aí já vem uma outra onda de incertezas. Como que vai ser feito isso? Como que vai ser feita a determinação de quem vai poder entrar naquele parque e de quem não vai poder? Como vai ser? Os parques vão abrir todos ao mesmo tempo? Vai abrir só um? Vai abrir só outro? Enfim, são vários pontos de interrogação. Mas o que dá para a gente um certo conforto é saber que existem pessoas primordiais para o funcionamento dos parques dentro desses comitês. Então os parques não estão sendo esquecidos lá não estão sendo deixados de lado. Tem alguém lá dentro falando ó, e o parque? E o parque? Até porque gera um impacto econômico gigantesco em todo o estado da Flórida. Imagina o quanto de arrecadação que tem a representatividade dos parques de turismo de uma maneira geral no estado da Flórida. Então é muito importante que se eles querem fazer um plano de recuperação econômica que foi esse comitê que teve a reunião hoje eles não tem como deixar os parques de fora. É uma parte muito importante. Se você quiser saber mais sobre esse tema a gente está deixando aqui na descrição do vídeo um link com o post do blog porque lá no blog a gente não tem limitação de tempo de palavras de nada disso então a gente pode escrever o que a gente quer por quantas linhas a gente quiser à vontade explicar mais detalhadamente explicar mais detalhadamente então se você quiser saber mais sobre esse assunto vai lá no blog porque está tudo mastigadinho lá para vocês. Essas são as informações que a gente tem até o presente momento lembrando a data de gravação desse vídeo 28 de abril de 2020 se alguma coisa mudou na data que você está assistindo é porque as coisas estão mudando muito rápido como a gente mencionou. Então tudo que a gente falou aqui de informação oficial tem as fontes a gente vai deixar os links aqui das reportagens dos sites americanos também para você dar uma conferida se você também quiser ler e a gente está sempre trazendo informações atualizadas aqui no canal do YouTube também. Por favor, se inscreve e deixe seu comentário aqui embaixo curte o vídeo e compartilha com seus amigos porque tenho certeza que não é só você que está preocupado com isso tem mais gente que pode estar precisando dessa informação também. Um beijo e até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau. Tchau.